O gás, o gás, o que é o gás, o gás? O carro do gás, mano, que loucura, velho. Quanto tá o gás aí, irmão? Quanto tá o gás aí, irmão? É, 160, parceiro. 160, tá caro, hein, tio? Que pô de gás aí, gás aí, meu irmão? É, pô, é do bom. Caralho, 160, conta o quê? Os 6 aí, a promoção? Ué? É os 6 gás aí pro 160, é isso? Não, só mete um gás. Ah, calma aí, irmão. Caralho. Tá doido, parceiro. Valeu, valeu, tio. Tá doido, mano. Porra, 160, conta o gás, velho? Tá ficando maluco, tio. Vambora, galera. Tem que comprar um celular. Eu tô sem celular, velho. E hoje a gente vai pegar um carrinho diferenciado, velho. E aquele tá disponível, velho? Ih, tá com música. Oh, aquela da puta. Ah, tem um cara aqui. Deixa eu ver esse cara aqui. Que isso, velho? É lá na outra. É lá na outra. Porra. E aí, irmão? Ah, e aí, irmão? Eu que caí nessa, né, par. Oh, cara, você tá bem, mano? O cara te atropelou aí, mano? Cara, você me atropelou, pô. Oh, cara, que isso? Caiu todo mundo aqui, velho. Tá suave. Tô trabalhando só. Foi mal aí, peito. Oh, velho. Desculpa pelo menos pro cara, velho. Tira essa máscara do moço aí que você consegue ver melhor, mano, na rua, velho. Oh, foi mal aí, mano. Foi mal aí. Tranquilo, tranquilo. Que isso, velho? Meu Deus do céu, mano. Não, mas aí você tá atirando, né? Aí já é brincadeira. Isso é brincadeira mesmo. Liga essa música aí, velho. Tô botando essa música aí pra quebrar o carro dos outros, velho. Tá doido. E é foda, né, menino? E é foda, né? Cheguei, ué. Tu não é macho. Eita, porra. A briga, a briga. Tá vim batendo no meu carro lá. Caralho, mano. Falta um taxista doido nessa porra, mano. O cara batendo um carro ali, parece que ele é meio bem bravão, né? Ô, taxista, tá livre aí? Eu tenho que sinalizar, mano. Tu tem que fazer assim, ó. Tem que fazer assim, enquanto tá parado, ó. É, o carro tá parado, mas você chegou batendo, velho. Tá livre aí? Entendeu, menino? Fazer assim, menino. Tá livre aí, irmão? Fazer assim. Tá livre, irmão? Tem olho não. Tem olho não. Eu sou caú. Lá não tem olho não. Meu Deus. Ô, irmão. Tá livre aí, irmão? Vambora, vambora, vambora. Vambora, 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 vambora. Explica aí, irmão. Eu quero comprar um celular novo, irmão. Vambora. Celular? Que isso? Pô, aqui tem celular. Onde tem celular? Aqui, ó. Aqui mesmo. Na prefeitura. Tem celular novo aqui? Tem que colocar celular aqui. Aê, mano. Meu Deus, velho. E ficou quanto a viagem aí, irmão? Pô, vai logo aqui, cara. Pode deixar aí, por conta da casa. Ah, pode crer, irmão. Valeu, valeu, valeu. Quer ver eu te mostrar aqui, ó. Você sabe? Ah, tô ligado ali. Aquela máquina de churros. Ó, alguém pode comprar um celular aí pra mim, mano? Deixa eu dar o dinheiro aí. Aí, eu te passo o dinheiro aqui, se comprar aí. Cadê? Ô, senhor. Senhor, eu comprei aqui um celular pro senhor. Cadê? Passa aí que eu te passo. Ó, tem um gol aqui. Tem um golzinho quadrado aqui, irmão. Aí, caralho. Calma aí. E aí, ô, irmãozão. Esse carrinho, tá à venda, não? E esse gol quadrado aí tá top, viu, velho? Golzinho tá à venda, não, irmão? Valeu, valeu, valeu. Segue aí, irmão. Segue aí. Aê, agora sim. Agora tá de XRE, irmão. Eu falei assim, vou comprar carro. Não vou comprar carro, nada não. Tipo, vou comprar um motão, mano. Agora sim, fi. Ó, motinha top essa aqui, hein, mano. Que isso. Dá umas empinadas loucas, mano. Ó, ó, ó. Ih, ah. Será que tem como dar uma equipadinha nela, mano? Deixar ela diferenciada? Nossa, pior que eu... Ih, o que é esses pontos vermelhos no mapa? Ah, pôs de gasolina. Que susto, velho. Vai que apareceu um monte de coisa ali. Tão roubando. Vamos ver se tem como dar uma equipadinha nela, velho. Só pra ela deixar um pouquinho mais rápida. Depois a gente vai lá nos carinhas lá do motocross. Vamos ver se eles estão lá hoje, velho. Eu tenho que ver com eles se eu vou conseguir entrar lá, velho. Fazer uns trampos caro, velho. Ganhar uma grana. Gastei uma grana pra caralho aqui nessa parada, tio. Ó, o que eu consegui fazer, eu consegui, mano, ó. Meu Deus, quase que eu bato no cara de novo, velho. Aí deixou um farol zoom vermelhão, tá ligado? Ó, maldoso. E agora sim, tio. Agora o negócio tá louco, velho. Vamos embora lá naquele motoclube lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, eu tenho que ir mesmo pra cá, tá certo. Vamos ver se o pessoal tá lá, velho. Se estiver lá, a gente já conversa. Ver se tem algum trampo pra nós, velho. É que na real eu tô gravando há cinco horas antes de sair esse vídeo, velho. O servidor tava com problema ontem, então vai ser um vídeo corrido hoje. Pra vocês não ficarem sem vídeo. Combustível, combustível. Por isso tava pitando aquela hora pra mim. Combustível, vou ficar sem combustível, não. Meu Deus do céu, mano. Eu tô sem carteira, velho. Bom dia, bom dia. Boa tarde, boa tarde. Isso aí, mano. Só meter um boa tarde aqui só pra mentirar, tá ligado? Vou botar uma gasolina aqui. Tomara que eles vão embora antes de que derrubar. Embora aqui. Tão enrolada pra deixar esses caras ir embora primeiro, né. Eu não quero sair daqui de cima da moto. Ixi, tem um cara caído aqui, mano. Bêbado, ó. Provavelmente bêbado. Ixi, o cara bebeu pra caramba ali, velho. Não sei se a polícia vai embora, vai embora. Isso, isso que eu quero, velho. Vai embora daqui, desgrama. Vambora, vambora lá pro nosso caminho que a gente tá querendo ir. Que essa motinha aqui é só nas empinadas são, velho. Ó, ó. Ó, o rei da empinada. O rei da empinada. Só saindo faísquinha no chão. Eu acho que eu já passei de local, não. É aqui, ó. Não, não é aqui não, hein, não. Acho que eu já passei. Aí, agora sim. Agora tá na estrada certa. Vambora lá. Aí, caralho. Opa. Ó, o lixo. Ah, tem gente aí, mano. Tem gente aí. Tem uns carros pretos aí, pá. Uma mocinha aqui querendo passar. Alguma coisa, mano. Ó, a senhora tá querendo passar aí? Pode passar. Pode ficar rodeando aí, senhora. Eu vou andar, fi. A senhora sabe se tem alguém por aí no barzinho aí? Eu só, pô. Só você só? É, só da motoclube. Por quê? Ah, tá querendo falar com os caras aí. Que cara? Os carinha aí. Será que eu não sei o nome dos caras, tá ligado? Não se apresentou com o nome? Ai, qual que é seu nome? Jeremias. O cara sabe, hein? Depois aí eu volto aí, então. Olha quem estão aí. É, já estão voltando já. Ah, já estão voltando já? Tá, só não sabe o que. Demorou. Vou esperar eles ali, vou estacionando. Vou esperar. Os caras estão voltando aí, né, vai? Deixar a minha motinha parada aqui, mano. Não, não, não. Fala que Jeremias tá aí. Não sei se é seu chefe, se é alguém aí. Por que a gente fez um trampo esses dias aí? Eu vou falar pra ele. Tranquilo, tranquilo. Isso aí é foda, né, mulher? Depois de internet, acabou. Eu vou tentar dar uma arrumada aí, depois eu volto aí. Pô, o cara não tá aí agora, guys. Que merda, mano. Vou voltar pra cidade, vou voltar pra cidade. Não tem o que fazer não, né, velho? O cara não tá aí. Vamos insistir, velho. Vambora, vambora, tio. Nossa, essa motinha é muito boa, mano. A bicha é rápida pra caramba, velho. Isso aí é um taxi batendo ali, velho. Eita, 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 eita. Vou fazer uma lojinha aí. Fazer lojinha? Só pedreiro não, tio. Vou roubar, mano. Vou roubar, cara. Não, não. Tá de boa, irmão. Tá de boa. Não vou roubar com o dedo, tio. É doido. Faz ideia do caca que eu roubo ali. Não tem nada, tio. Não tem nada. Vamos lá no lixão lá, ver se a gente consegue pegar a parada. Ah, é de noite só, mano. Pô, é foda isso aqui, né, velho. Os caras só podem fazer a parada de noite, velho. De dia. Parece que você tem que ser paz e amor, mano. Ou roubar a casa, tá ligado? Carro, parada, assim. Que isso, mano. Tem taxa aí. Você tá ficando um doido. É, vamos arrumar dinheiro, velho. Vamos arrumar dinheiro. Ó o Motorube, 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 Motorube. Será que vai dar ruim se eu ficar anunciando por aqui? Se tem Motorube? Caralho, velho. Vamos ficar andando por aqui. Será que eles querem ficar puto, velho? Motorube, mano. Ué, mano. É rua pública, tá ligado? Vamos meter um Motorube aqui, mano. Motorube, tudo pela metade do preço. Motorube, metade do preço. Motorube, Motorube, pela metade do preço. É, nossa, primeiro trampo anônimo aqui, anonimato aqui. Como é que é? É autônomo? Deu errado, mano. Ninguém, mano. Ninguém pega Motorube, irmão. Ninguém, velho. Já era um carro. Caralho, os mecânicos chegam, pegam e já era, irmão. Era uma vez um táxi ali, irmão. Os caras ganham grana com isso aí, velho. Aê, guys. Voltando aqui, os caras apareciam, mano. Os caras apareciam aí. E eu perdi minha moto ali, mano. O servidor caiu. Minha moto sumiu, velho. Depois eu tenho que vir essa lá na garagem, ela, velho. Os caras estão ali na frente já, velho. Vamos ver se eles vão ter algum trampo aí pra mim, velho. Então, você tava naquela parada lá, aquele dia que a gente fez uns corres? Tava. Pode crer, pode crer. Tá, mas a parada é o seguinte. Aquela grana lá, tá ligado? Aquela grana você foi, mano. Ela tá querendo saber se eles tinham algum trampinho aí pra gente tá fazendo aí, tá ligado? Pra ganhar uma graninha por fora aí. Tá osso na cidade aí, velho. Roubar loja. Isso, olha. Roubar loja, roubar player, roubar banco. Que isso? Mas isso aí tudo precisa de arma, né, mano? Tipo, eu te falo que eu tô zerado, zerado. Ah, mas aí a gente te fornece, entendeu? Eita, porra. Eu fuziolico que eu posso te frustrar, porra. Que merda é esse? Eu sou filha da puta. Eita, mano. Caraca, que isso? Aí é fora. Ah, é, mano. Fuziolico que eu posso te frustrar, tá ligado? E aquele mano lá ouvindo tudo lá atrás lá, porra? Deixa eu dar um, calma. Porra, o cara lá no fundo lá ouvindo. Eita, porra. Toma uma porrada, tio. Eita, porra. Caraca. Ah, irmão. Eu tenho um fuzil lá que eu posso te emprestar, tá ligado? Eu vou lá e busco que eu te preste. Ah, essa é uma boa, mano. Emprestar aí, a gente faz um negócio aí. Não, eu vou lá, vou lá, vou lá pegar e pegar lá. Demorou, demorou. Tá na moto, tá ligado? Eu tenho que pegar na garagem. Quer fazer uma talta loja? Podemos, mano. Dá pra tirar a graninha boa? Oxe, 20 mil. Eu vou ganhar, vai, em média, 35 sujos, 35 a 50 sujos. Convertendo lá na cidade do crime, dá uns 20 mil, 15 mil. Ah, é uma graninha boa, mano. Quem tá zerado, tá de boa. É, em duas horas eu fiz 100 mil, pô. Aí, carai. Foda que os caras te pegam também, né, vai? É, tem essa. Tem que ir. Tem que ir. Não tinha também, aquele dia? Tinha, mas aí, o que aconteceu é que ele foi tirar uma férias, entendeu? Férias de 7 dias. Ah, sim, entendi, entendi. É bom, né, pra descansar a cabeça. É bom, é bom. A gente faz um bagulho aí que fica tudo lá dentro e lá, e fica fora só olhando. Aí, quando pegar o dinheiro, a gente parte fora, entendeu? Demorou, demorou. Se der bom, sai de patrão. Se der errado, não vai pro caixão. Não, não, vai dar certo, vai dar certo, pô. Tá doido? Fé em Deus. Não, fé, fé, vamos lá, fi. Deixa o cara chegar aí, vou até tomar um biricutico ali dentro ali, por enquanto. Por enquanto, aí, a gente deu um dia de folga aí pro nosso barman aí. Ah, pode crer. Tem alguma coisinha pra tomar aí, eu tenho aqui. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu sempre ando aqui com a bebidinha. Ah, você tem uns quilos de laranja pra relaxar, né? Bebidinha, cara. Aí, vou tomar um biricutico aí. Aí, aí, aí. Rapaz, uns caras desse aí me roubou uma não, acho que foi duas vezes já, mano. Caralho, mas foi com quantos dias? Ah, véi, foi uma graninha aí, mano. Não lembro não, mas eu sei que teve uns aí até que levou minha roupa, tio. Caralho, velho. Opa. Aí, gente. Isso aí, cara é brabo, né, mano? Tem conta. Vai ter que devolver a cheira pro cara aí, que roubou do cara, pô. Só tem a roupa, mano. Só tem a roupa, mano. Comprar munição lá. Já, essa doa doida. Comprar munição lá, pra fazer usar. Comprar munição lá, chega aí. Bala com ele lá, bala com o patrão, que vai chegar lá. Bora lá, bora lá. Explicar pra você que é de, a gente tava com as motos, aí aconteceu um probleminha nas motos, elas tão andando menos, aí a gente investiu, fez um investimento aí de uma grana num carro, velho. Ah, é a carrinha bem mais segura, mano. Qual carro? Carro é bom, é um charge, Dodge Charger, o bichão corre. Bichinho é bom mesmo. 200 quilômetros do quadro aí, do país. Qual carro que a gente vai ir? Ih, vai. Capidão. Vai tudo de segurança aí, com o patrão. Vai tudo de segurança com ele lá. Bora, vai, bora, mano. Agora a gente vai comprar as balinhas, tio. Ah, caralho, a gente vai comprar as balinhas. Deixa eu botar o centro. Eu botei, botar o centro aqui. Rapaz, bichinho é bom no drift, hein. Eita, só o motorista quer um. Pra aprender, né? Só não matar todo mundo que tá aqui dentro, né, tiozão? Vambora, vambora. O que que vai dar nisso aqui, hein, mano? O que que vai dar isso aqui? E adivinha só o que que vai dar isso aqui. Vocês só vão ver no próximo vídeo, mano. Então deixa aquele like, compartilha, valeu, falou, mano. E até segunda-feira, filho. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho